Item de número 9, processo número 48500-005361-2011, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti, CERAL, relativa ao primeiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das pensionárias de distribuição de energia elétrica, e homologação da Tarifa de Energia Elétrica, TE, e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TURG, entre a Companhia Paranaense de Energia, COPEL e CERAL Distribuição. Relator, diretor de Valdova de Santana. Começo no item 4. Em 7 de 2 de 2013, foi encaminhada a CERAL, o ofício, onde foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, notadamente aspectos referentes ao ativo de distribuição, extensão de rede e número de consumidores. Com as informações recebidas, a SRE produziu a nota técnica 85, que detalha o processo de revisão tarifária da CERAL a ser submetida à audiência pública. A SRED, com o Inácio da Técnica 50, de 25 de 3, analisou as variadas de pesquisa e metodologia para apuração do nível de peso eficiente, em especial, com história de peso e apresentou elementos a serem submetidos à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de abertura de audiência pública para revisão tarifária, previsão no artigo 3º, inciso 18, da lei 9427, precedida de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º, da lei 9427 também. Então, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O item 8, aí, só diz o significado da revisão tarifária periódica da Fora Supermissionária, que, na realidade, é o estabelecimento da parcela B. E, no caso específico, a proposta de revisão tarifária conduzirá a um reposicionamento tarifário médio de menos 23,66%, com os efeitos médios aí na tabela 1, grupo A, menos 40,45%, e o grupo B, menos 24,70%. O item 10 é só para explicar que os valores já dessa revisão tarifária, parcela B, são os valores, apesar de preliminares, eles estão sendo utilizados no processo de revisão extraordinária relatado pelo doutor André, aí antes. Se tiver alguma mudança aqui, altera lá, e isso entra como financeiros nos reajustes subsequentes. O que está dizendo o terceiro ciclo de revisão, mas é o primeiro ciclo de revisão das permissionárias, estamos tratando o fator X, o método é o mesmo, só que não tem o componente Q. Para CERAL, o componente PD é 1,15%, e o componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória na definição dos cursos de operação regulatória. Traço de uma transição entre metodologias diferentes para a definição dos cursos operacionais eficientes. Estou lendo porque esse caso foi um valor bastante significativo. O valor do componente T a ser considerado no presente processo tarifário é de 4%, devendo nos três IRTs ser considerado o reajuste, né, componente residual de 11,17% limitado a 4% ao ano. Dessa forma, o X, já com componente T e IPD, é de 5,15%. Seja nos próximos reajustes, os consumidores já terão direito a uma redução da parcela B de 5,15%, dependendo do que vai acontecer com o... Comissionário é GPM ou IPCA? Comissionário é GPM, acho que continuou, agora eu fiquei em dúvida. Aqui o reposicionamento tarifário, a explicação do valor da receita verificada em relação à receita requerida, para explicar de onde saiu a tabela 2, não a tabela 1, a tabela 1 está lá em cima, de onde saiu 23,66%, que incorporado o financeiro de 2,06% faz com que o número com financeiros cresça para menos 25,72%. O reposicionamento tarifário de menos 25,72% é composto por um positivo, impacto positivo de 6,103%, em razão do crescimento da parcela A, o impacto negativo decorrente do componente financeiro de 2,06% e uma redução de 30,81%, em função do decréscimo da parcela B. Então, já está adiantando o quanto decresce a parcela B dessa permissionária. O que é a parcela A com as explicações de praxe? Não esquecer que isso aqui é uma revisão que deveria ser feita no ano passado, portanto, o valor da CCC está aí no item 18, tem as mesmas características que foi considerada no ano passado, e não o processo que acabamos de aprovar. Compra de energia, item 19, contribui de maneira sensível para que o RTE não fosse ainda menor, tendo em vista que a elevação da ordem de 29,90%, dado que a empresa possa ser, que a mesma possa ser apurada no primeiro ciclo, segundo metodologia do ProReto, com base na aplicação do mesmo nível de desconto, 5. Já se a compra de energia não tivesse aumentado, a redução da tarifa seria maior ainda. E aí a explicação para a transmissão, no caso dos de parcela B, aí tem os diversos componentes, parcela B resultou em quase 1.700.000, tal valor frente à passada B do último IRT, implica a necessidade de redução da mesma no percentual de 41,17%, limitada a mais ou menos 3%, porém a diferença de 11,17% será repassada a tarifa ao longo dos IRTs, que eu já expliquei lá quando falei do fator X. Ou seja, o valor de redução da passada B seria ainda maior, mas a metodologia limita em 30%. Aqui os componentes financeiros, para quem está acostumado com o número da distribuidora, embora o impacto seja razoável, 2,06% negativo, o valor é pequeno, 68 milhões. O item 24 e 25, para dizer que a redução é grande, mas será aplicada de forma parcelada, para evitar que tenha reduções e aumentos, ao longo dos próximos IRTs. Então isso vai ser dividido em parcelas, e assim que vai ser submetida a audiência. Vou para o dispositivo, do exposto, que é coisa do processo aí listado, do voto pela promoção de audiência pública, período de 4 de abril a 2 de maio de 2013, intercâmbio documental, e pela publicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da visão tarifária da Sera Aldiz, relativo ao primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias, bem como para o estabelecimento de parâmetros de perdas totais de desconto da tarifa do sistema de distribuição para o período de 13 a 15. É o voto. Em discussão, dois comentários. Primeiro, uma pequena sugestão aqui, só para ficar nos 30 dias, para ir de audiência, talvez até o dia 3 de maio, porque aqui não dá 29 dias. Só para fechar os 30. O mês é de 30? E o outro ponto é, não sei se entendi essa questão, porque, na verdade, estamos fazendo uma revisão, a primeira, na verdade, da metodologia completa das permissionárias, cujo aniversário é junho de 2012. Então, o resultado da revisão será aplicado com efeito a partir de junho de 2012. Claro que o efeito da revisão será aplicado integralmente. O financeiro entre 2012 e 2013 é que será diluído, parcelado, para não ter aquela oscilação na tarifa. E aí, aquele processo que deliberamos anteriormente, ele já contempla essa proposta de reposicionamento, no pressuposto que ela será aprovada. Caso seja alterado em algum ponto, aí ele reflete lá como financeiro. Exatamente. Reflete na tarifa como financeiro. Isso aí. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 4 de abril a 3 de maio de 2013, na modalidade de intercâmbio documental, e pela publicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de colher subsídios nos termos do voto do relator. Próximo item.